Eu preparei o texto de um jeito que eu não gosto de fazer, não gosto de assistir, que é muito texto. Porque eu achei que teólogo, falando de teologia na economia, você pode dizer, não, isso é invenção de teólogo, está vendo coisas que não existem. Como teólogo vê fantasma, vê anjos, está enxergando. Então, para dizer que não estou inventando, resolvi colocar citações. Mas como a gente tem 20 minutos, até meia hora, e do fundo não vai ler, então fica somente como prova de que eu estou falando de coisa que existe. E eu vou resumir, tudo bem? Porque senão a gente for ficar lendo, o pessoal não vai enxergar e tal. E o tema central, a pergunta central é, se os críticos do capitalismo sempre falam tão mal do capitalismo, como são as desgraças econômicas, processos de exclusão, desigualdade, etc. E até a FMI hoje está preocupada com a excessiva desigualdade mundial, que ameaça, segundo a diretora-geral, a sustentabilidade e a eficiência do sistema econômico, e criaram um tipo de fórum 21 à moda burguesa, que chama por um capitalismo mais inclusivo. Quando o FMI, Banco Mundial, cria um fórum para discutir por um capitalismo inclusivo, nós estamos mal. Só que, por que o capitalismo atrai tanto? Uma vez eu estava discutindo isso, tinha umas chinesas, e eu falei, essa é a questão. O pessoal só falou mal. Aí eu disse, olha, está com uma coisa errada. Se é verdade tudo o que nós dizemos, por que 800 milhões de chineses estão doidinhos para entrar no capitalismo? O resto não tem esperança. Não é que eles não querem. Então nós precisamos entender a dimensão fascinante do capitalismo. A dimensão fascinante da dominação de uma forma geral e do capitalismo em particular, que é diferente. Deixa eu fazer uma propagandinha. Eu e mais dois amigos escrevemos um livro chamado Para Além do Espírito do Império. Saiu primeiro na Inglaterra, que foi traduzido já em português. Onde a gente faz essa pergunta. E há uma grande diferença entre o Império Romano ou Britânico com o atual Império. Não é somente por causa de um país. Antes o Império era imposição. O sonho do pessoal era sair do Império. Hoje, sair do Império é o castigo. O sonho do pessoal é entrar em alguma coisa de diferente de novo. Então, se a gente não entender isso, a gente não consegue captar o que está acontecendo no país. E uma hipótese com que eu tenho trabalhado ultimamente é que nós estamos passando por uma profunda mudança, ou estamos numa encruzilhada de opção civilizatória. E essa é um pouco a minha ideia que quero apresentar. E para dizer que não é invenção minha, eu quero... Citar... Não dá para citar. Só fica o texto. Texto do professor Celso Furtado, um dos principais livros dele, O Mito do Desenvolvimento Econômico. E ele diz que as principais teorias da época de 70, 60 e 70, todas, esquerda, direita, centro, se baseavam, propostas sociais, em um mito do desenvolvimento. Em que consiste esse mito? De que o bom da vida é aumentar o consumo e que o padrão de consumo, que sempre é crescente, dos países ricos, poderia ser universalizado. Então, são dois pilares da promessa moderna, da boa nova da modernidade. A boa vida não é pós-morte, é aqui dentro, na história. E nós podemos realizar isso com progresso tecnológico, segundo todos os seres humanos têm direito. Então, os marxistas vão criticar o capitalismo, dizendo que o mercado não é o melhor caminho para fazer isso. E os liberais capitalistas vão dizer... O mercado, o pessoal do Pró-mercado, vão dizer que a planificação estatal não é o caminho. Mas todos estão de acordo que é possível universalizar isso. E para o Celso Furtado, eu vou citar de novo o Celso Furtado, o mito tem um papel fundamental no processo da ciência. Isto é, para a gente poder criticar o neoliberalismo e o capitalismo de hoje, a gente também precisa ir na epistemologia das ciências modernas. A pretensão de uma razão pura, capaz de conhecer a realidade objetiva como é, ou que deveria ser. E não é somente introduzir a noção de emoção na relação com consciência, mas o papel do mito como norteador das hipóteses com as quais cientistas sociais trabalham. Então, não há razão instrumental, prática, possível, sem um objetivo, sem uma visão do que o mundo deveria ser. Porque senão eu não tenho como discernir se eu estou melhorando ou piorando. E na medida que vivemos a realidade da escassez, não é possível a gente ter essa visão do que é bom sem lidar com o problema de morte e vida. Porque quando você privilegia, por exemplo, o ajuste econômico de hoje, você corta em algum lugar. você corta a educação e saúde. E você tem que justificar isso. Se você corta pagamento de juros aos bancos para privilegiar programas sociais, você tem que justificar isso. São duas justificativas completamente diferentes, porque trabalham com duas estruturas míticas diferentes. E para dizer que isso não é só uma invenção de teólogo, e nem só de Céus Furtado, eu queria mostrar, citar dois autores tradicionais da esquerda. Karl Marx, que disse, inicia o capital dizendo que o capitalismo é um sistema onde a riqueza é coleção de mercadorias, a mercadoria à primeira vista parece uma coisa simples e banal, mas se você olha com cuidado, a mercadoria tem caráter metafísico e teológico. E que para entender o fetiche da mercadoria, precisamos ir ao campo da religião. Na juventude, ele dizia que para entender religião, é preciso entender Estado e economia. E quando ele está maduro, não sei se pode falar maturidade, ele diz que para entender economia capitalista, é preciso entender religião. E vai chamar capitalismo como religião da vida cotidiana. Porque do dia especial, sábado e domingo, é cristianismo. Mas só conta sábado e domingo. De segunda a sexta, ou de segunda a sábado, o que vale é religião do capitalismo. Nessa linha, Walter Benjamin disse que capitalismo funciona como uma religião. As funções sociais exercidas pelas religiões das sociedades antigas, hoje são exercidas pelo capitalismo. E, portanto, é preciso, além do Max Weber, religião não tem uma mera função de propiciar o espírito do capitalismo, que é a tese do Weber, mas o próprio capitalismo se transforma em uma religião. Esse é um manuscrito, que foi descoberto em 80 e pouco, publicado pela Primeira Visão, em 83, e que tem incentivado uma leitura interessante entre os sociólogos. E, como disse Michel Lovie, de uma forma interessante, teólogos da libertação, ao grupo que é o que pertence, desde 70 discutem capitalismo como religião, sem, obviamente, ter lido o Benjamin, a fonte é o Marcos. E também o Max Weber, porque o Max Weber também fala a mesma coisa, mas como ele não faz parte do nosso cânon, eu deixei de lado. E esse capitalismo como religião, se expressa no nosso desejo. Qual é o item que sintetiza o desejo do capitalismo? Ferrari. Esse Ferrari é limitado a 3 milhões de dólares. Para que alguém paga 3 milhões de dólares para um carro? Ninguém. Rico não é estúpido. Carro paga 50 mil dólares. Ferrari não é carro. Quem acha que Ferrari é Ferrari, vive na lua. Por isso que as pessoas compram o Ferrari, não vão comprar pão com o Ferrari. Ferrari são ocasiões especiais. Essa questão é muito importante. Ferrari é a promessa da eternidade, da infinitude desejada por ser humano na sua essência. Como dizia Pascal, ser humano é um ser infinito na condição de finitude. Deseja o infinito na condição impossível disso. Então, ou deseja a Deus, ou Ferrari. Ferrari é mais palpável do que na igreja hoje. As mulheres vão dizer essa coisa de idiota de homens, por quê? Mulher deseja Ferrari? Não. Mulher deseja essas coisas. Quanto custa bolsa Louis Vuitton? De 7 a 15 mil dólares. Eu estive no Japão recentemente, e eu fui numa loja de usados. Jogos usados, coisas de colecionadores, e tinha uma sessão de bolsas Louis Vuitton. Faixa de 4 mil dólares, uma bolsa usada. Por quê? Porque Louis Vuitton não é qualquer coisa. A gente precisa entender a dinâmica de sequestro do desejo, da captura do desejo. E essa foto mostra muito isso. Jovens passando a noite, esperando a abertura da loja, dois, três dias antes, para poder comprar a última versão de iPhone. A esperança está aqui. O povo perdeu a esperança. Não, o povo perdeu a esperança nos nossos projetos. E a alegria, quando você consegue. Nesse sentido, qual é o sacramento universal, em linguagem religiosa, que nos permite atingir ao infinito, ao Deus? Dólar, dólar, dólar. Por isso que antigamente, quando as pessoas sentiam menos gente, impuras, antigamente chamavam pecadoras ou impuras, hoje a gente chamaria deprê, não sei como é. Quando era jovem, está na fossa. Ouvi dizer que não se usa mais essa palavra. Então, antigamente, iam às igrejas, para recuperar a humanidade e a pureza. Onde vão hoje? Shoppings. Está triste, minha amiga. Vai no shopping, faz compras. Antigamente, minha amiga, vamos na igreja, a gente acende uma velhinha. Ajoelha, reza para Nossa Senhora. Sou católico. Os dois amigos metodistas ficariam meio escandalizados. Ler Bíblia. Não é à toa que a principal reforma do shopping Guatemi, que é o primeiro shopping de luxo, reforma feita em 80, era um quadradão. Eles colocam a estética moderna do shopping. A esquerda é catedral, a direita é um shopping. Catedral e shopping. E essas são catedrais da verdadeira religião católica universal de hoje, que são shoppings. Esse aqui é da Coreia. Esses três, eu sei que um é de Singapura, França e Canadá. Não sei quais são. Porque quando eu peguei, era, sabe? Não precisa saber. Porque quando você está no exterior e está muito estressado com cultura muito esquisita, você vai no shopping. Você se sente em casa. Porque essa é a nossa casa. Então, a promessa liberal era que todos poderiam ter isso. Só que na década de 70, surge um problema, ou reconhece um problema, que é a publicação do livro Os Limites do Crescimento, em 72. Dizendo, não é possível. Então, nós temos três equações. Boa vida, aumentar o consumo infinitamente. Isso é para todos. Ótimo, se o mundo não for limitado. De repente, coloco que o mundo é limitado. Qual é a primeira reação capitalista? Isso é bobagem. É porque eles não acreditam em Deus. Eu li textos de intelectuais norte-americanos dizendo, se eles tivessem fé, os cientistas são ateus, saberiam que no final do túnel há uma luz preparada por Deus nos esperando. O cara era redator do discurso de Reagan. Gilder. Depois, não deu para mais negar. Então, surgiu um pessoal humanista, de esquerda, budista, filosofias orientais, coisas do tipo. Vamos mudar o conceito de vida boa e diminuir o consumo. Que é a tentativa que tem agora com o bem viver, trazendo o modo do andino. Mas, o capitalismo não funciona. se as pessoas não consomem. E as pessoas não aceitam a ideia de que teu desejo não é bom. A gente quer continuar. Então, qual é a solução? Não é para todos. Abandona a ideia de todos. Abandona teses liberais. E, em 74, um autor, que não era reconhecido internacionalmente, tinha dificuldade de publicar seus livros na década de 50 e 60, que é Hayek, ganha o prêmio Nobel de economia em 74. Eles criam o prêmio Nobel de economia em 69, antes não era visto como ciência pura, depois, dão para eles em 74. E no discurso, desculpa, e no discurso de conferência do prêmio Nobel, o título é pretensão do conhecimento. 74, para quem lembra, estamos passando por crise do petróleo, crise do keynesianismo, e ele diz, qual é a causa da crise que estão passando? É a pretensão de economistas de saberem como o mercado funciona, porque toda intervenção pressupõe conhecimento. Essa pretensão é a raiz de todas as crises. Ele está falando o que com esse título? O pecado original de Adão e Eva. É a releitura do mito do Gênesis. Lembra que Adão e Eva foram tentados que se comessem a árvore do conhecimento que não era maçã, na palestina não tinha maçã, ou não tinha, seriam iguais a Deus, conheceriam como Deus. Então ele diz, não se pode conhecer, esse é o pecado original. Se não podemos conhecer, o que podemos fazer, então? Ter fé no mercado. Reconhecer que o mercado sempre vai produzir outros melhores resultados possíveis, que é a base da proposta epistemológica do neoliberalismo. Mas você tem uma contradição lógica. Se não pode entender porque não pode conhecer o mercado, como é que se pode dizer que o mercado sempre vai produzir melhores resultados possíveis? Porque isso pressupõe que você conheça o mercado. Esse salto lógico é o que se chama de fé. A transcendentalização, você passa de um livro para o outro e eu acredito. E como vai dizer depois Milton Friedman, os que são contra o mercado no fundo tem problema de falta de confiança na liberdade do mercado. Com o fim da plausibilidade, começa o neoliberalismo e pelo mundo se criam diversos institutos com o Mises. 15 anos atrás eu comecei a ler jornais dizendo que o Rio Grande do Sul tinha sido criado no Instituto de Pensamento Liberal, não lembro, ligado à idade de Mises, que estava começando o cursinho de formação de liderança a jovens filhos de burgueses. Eu lembrei do tempo que na Zona Leste eu arranjava grana com a igreja da Holanda para pagar casas de retiro para fazer curso de liderança para jovens dos movimentos populares. O curso deles deve ser muito mais chique que o nosso e se massifica o novo mito neoliberal. Através de mídia, isso assim, nos Estados Unidos criaram redes de rádio. Há mais de 20 institutos com o nome Fon Mises, esse é o principal autor, é o professor mentor do Hayek e o principal livro de divulgação dele se chama A Mentalidade Anticapitalista, que é uma maravilha de livro de teologia. E o que ele diz? Eu vou, tá? Ele diz, todo adulto é livre para moldar sua vida de acordo com seus próprios planos. Conceito de liberdade, não existe outro. É eu e meus desejos. É puro indivíduo. Depois ele diz, no sistema de mercado livre, os consumidores são supremos, isto é, soberanos. Desejam ser satisfeitos e seus desejos são supremos. Na Antiguidade, soberania era problema de Deus, depois passa para o Estado, depois para o povo, agora chega no consumidor. E o consumidor não é qualquer indivíduo. O nível é, todos somos humanos, nem todos são cidadãos e nem todos cidadãos são consumidores. E o desejo soberano é dos consumidores que têm direito de realizar. E o desejo, eu vou ler isso aqui porque isso é uma maravilha. Ele diz assim, no momento em que adquire os objetos de desejo, o ser humano pode sentir-se mais feliz do que antes. Porém, à medida que algum dos seus desejos são satisfeitos, surgem novos. assim é a natureza humana. Totalmente de acordo. É assim que nós funcionamos, incentivamente. Seria inútil lamentar esse apetite insaciável por mais e mais bens. Essa avidez é exatamente o impulso que conduz o homem à direção do aperfeiçoamento econômico. Isso é tese teórica, cultural. Isso não é universal. Manter alguém contente com o que já conseguiu ou pode facilmente conseguir sem interesse para melhorar suas próprias condições materiais não é uma virtude. Isso é um juízo ético. Por que desde criança aprendemos, não, você precisa olhar do teu irmão? Porque criança quer tudo para si. E a mãe vem, meu filho, você tem irmão. Ele também tem direito de comer. Isso é, sociedade criou mecanismos culturais para controlar essa avidez do desejo individual. Ele diz, não, isso não é virtude. Virtude é você deixar-se ir. E se eu quero, 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 pode todo mundo ter tudo? Não. Então, como é que eu explico a minha insatisfação? Porque, lembre-se, nós somos seres infinitos na condição de infinitude. Nosso desejo é infinito numa economia escassa. Não há satisfação para ninguém. Por isso que o Misco diz, eu abandonei as coisas materiais e procuro Deus. Porque descobri que aqui não vai dar o meu resultado. Aí ele diz, se você não consegue ser rei do chocolate, campeão de boxe, ou estrela de cinema, você é o culpado. Aqui vem uma coisa fundamental, teologia da culpa. Você é culpado pela sua frustração. E essa culpa vai para todos. Obviamente, para começar com os pobres. Pobre é pobre por quê? Porque é culpado, merece sua pobreza. Antigamente, você tinha teologia da retribuição ou teologia do karma. Você está pagando pecados anteriores. Mas o rico também é culpado, porque campeão de boxe é um só e não fica eternamente. Grandes campeões ficam 5, 7, 8 anos. Rei do mercado, você deixa de ser uma hora. homem mais rico, deixa de ser. Então, nós todos somos alimentados pela frustração. Só que você é culpado pela frustração. Pobres mais e ricos também. Então, como é que cada um lida com isso? E aí, o Fomises, ele entende de antropologia. Ele diz, ser humano procura, para não sentir-se humilhado, procura bode expiatório. Ele não é um idiota. Ele escreve panfletariamente, porque ele mesmo disse, texto complicado, o povo não entende. Escreva panfleto. Porque a gente não precisa ganhar intelectual, a gente precisa ganhar o povo. Porque grana nós temos, intelectual a gente compra. Você precisa ganhar o apoio popular, coração do povo, do mercado. e aí eu vou pular aqui e eu quero citar um texto do Walter Benjamin. Ele diz assim, o capitalismo presumivelmente é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso. Uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como expiar. Lança a mão do culto, capitalista, não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal, se todos são, qual o meu problema, para martelá-la na consciência e por fim, acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa para que ele se interesse pela expiação. Por isso que capitalista nunca está satisfeito. Teve um indiano que foi rebaixado na lista dos homens mais ricos do Fortune, de nono para o décimo sexto, ele entrou na justiça. ele não disse que ele não tem aquele dinheiro, tem mais, não, é que a classificação está errada, porque ele sentiu-se culpado perdendo a posição. Ora, se culpa de todos por conta da distribuição de riqueza, quem é o juiz que faz essa distribuição? Mercado. É tal da meritocracia invertida. mas eu posso questionar o mercado? Não. O mercado é inquestionável. Ele vai dizer que está lendo o bem e o mal do justo e do injusto. O que é algo separado que está lendo o bem e o mal do justo e o injusto? Sagrado. Há um grande equívoco no uso que o pessoal faz hoje do sagrado. tudo é sagrado. Gente, se tudo é sagrado a etimologia é até errada, porque a palavra sagrado significa separado. Ah, mas é de Deus. Não, de Deus uma coisa sagrada é outra. Emmanuel Levinas tem um livro muito interessante, mais pelo título do conteúdo, que é muito complicado acompanhar, do sagrado ao santo. Ele distingue esses dois conceitos. Então, mercado se tornou sagrado, o que não está sob o juízo humano. aquilo que vale para o juízo julgar dia a dia, vale para o dia a dia, para o profano, mas não para decisões do mercado. E aí nós temos, então, uma inversão. Quem são os problemas? O pessoal que acredita que ser humano, por natureza, tem direito. Que é a base do pensamento liberal moderno, que está fundado na tradição neutro-testamentária, que é um dos pilares da tradição ocidental. Que todos têm mesma igualdade, porque perante Deus todos são iguais, depois vai ser substituído perante a lei todos são iguais, e a razão moderna vai dizer que a essência humana traz consigo certos direitos implícitos. O que nós temos hoje? Teoria pós-moderna, filosofia pós-moderna dizendo que não é possível com essa essência, tudo é cultural, e ele vai nessa assumir isso, se tudo é cultural, dizer que natureza dá direitos é cultural. Natureza não dá direitos. Então o grande erro da esquerda, dos humanistas, e ele cita explicitamente o Conselho Mundial de Igrejas, é acreditar que o ser humano tem direitos por natureza. Não tem. E como não conseguiu direito no contrato do mercado, não tem direito nenhum. Se pobre não tem direito a comer, porque não tem dinheiro, o que é um programa social Bolsa Família? Um roubo. você tira de quem tem direito, que ganhou justamente via mercado, contra a vontade deles, e passa para quem não tem direito. Dê sentido, há uma inversão, os defensores dos direitos dos pobres, dos programas sociais, são os grandes malfeitores da humanidade. Aí eles ficam com raiva. E qual é o problema? Eu estou frustrado porque esses desgraçados de esquerda continuam querendo meu imposto para dar para esses pobres desgraçados. Então, de quem é a culpa da minha frustração? Da esquerda e dos pobres. Aí põe fogo no mendigo e xinga Padilha, o outro Padilha, no restaurante. Você é o desgraçado. E é muito interessante, num livro que, espero que saia no ano que vem, eu tenho mesmo que eu escrevi um livro chamado O Novo Mito do Capitalismo. Analisando essa questão. Esse aqui é um resumo do livro. Eu analiso essa questão. Quando ele diz, esse é o cara que tira o nosso dinheiro, o Padilha diz, mas 65 milhões de pessoas atendidas. Ele está numa outra lógica. O Padilha diz, esse pessoal tem direito, o Estado tem dever, nós cumprimos com esse dever. E o outro cara diz, não, eles não têm direito. Portanto, nós não temos dever. Isso é um roubo. São dois mitos diferentes, duas estruturas de pensar diferentes. É isso que nos ajuda a entender a agressividade. Antigamente, egoístas, todos nós fomos, sempre tivemos egoístas exagerados, mas as pessoas tinham vergonha de serem publicamente egoístas. Porque havia uma pressão cultural, uma censura cultural. Hoje é um orgulho. Depois que passa a vergonha do Temer, que agora deu uma abaixada, mas quando acalmar, esquecer, vai continuar esse orgulho. se esse modelo civilizatório prevalecer. Então, o que nós estamos discutindo aqui no fundo? Voltamos ao debate do século XVIII. Ser humano tem direitos. O tal do direitos humanos, que é coisa de bandido. Então, o progresso tecnológico chegou a um ponto que destruiu as bases humanistas do mundo moderno. E na medida que nós aceitamos essa culpabilização, o pobre que aceita a culpa, porque não consegue comprar brinquedo para o filho, ele sofre duas vezes. Pela fome, pobreza e pela culpa. E culpa, humilhação, não sai quando você come. Quando você come, mata a fome, a dor da fome. A dor da humilhação e culpa, não. Isso vai aparecer em violência familiar, neuroses, loucuras. E quem se sente culpado não luta. Porque o princípio básico do movimento social da década de 80, a gente ia falar com os pobres, é, vocês têm direito, nós não temos direito, somos pobres. Nós somos pobres por quê? Porque Deus quer. Não, Deus não quer. Por isso que a Bíblia era importante. Quem entende Deus? Bíblia, está vendo aqui? Bíblia diz que Deus quer a justiça em favor dos pobres. Ah, é? Então, nos enganaram? Sim. Temos direito? Sim. Por que não conseguimos? Porque a burguesia tomou poder. Então, o que a gente faz para ter o meu direito realizado? Vamos para a luta social, para lutar pelos direitos. Esse é o movimento. que se pressupõe a descoberta da dignidade e direito fundamental de todo ser humano. É isso que foi, passou por essa erosão, de perda de credibilidade. Daí que é tão difícil reorganizar movimentos sociais. Como é que a gente sai dessa? Eu tenho uma hipótese. Um mito combate com outro mito. razão moderna e todas as razões estão fundadas em determinados mitos. Como o amor velho, só se esquece com o amor novo. Já diziam as velhas sabias. Um mito se combate com outro mito. Essa é uma intuição que leva Dizek Badiou Agamben a estudar Paulo, apóstolo do Novo Testamento. Não precisa acreditar em Deus. Dizek diz, perguntaram, por que você acredita em Paulo se você não é cristão? Eu não acredito em Deus, mas Paulo conseguiu uma coisa que a gente não está conseguindo, que é criar comunidade de resistência frente ao império. Ele tem alguma coisa para nos ensinar. Não é possível. E como o marxismo, junto com o pensamento moderno, foi para o buraco, e o marxismo pós-moderno não vai sair do buraco porque não reconhece direitos essenciais. Porque o pensamento pós-moderno não admite direitos essenciais. E se não há direitos essenciais, só há culturais e a cultura domina e a gente vai vencer. E aí eu queria, então, terminar com uma citação, uma ideia de Paulo, que eu acho fundamental hoje. Opa! Ele diz assim, para sair da lógica da culpa, para entrar na lógica da responsabilidade, seja em termos de ricos e pobres. Porque rico diz, eu não sou culpado de que essas pessoas estão sofrendo isso. Se a gente continuar acusando de culpa, eles vão responder agressivamente. Ninguém é culpado. Você não é culpado. De acordo. Você não faz nada contra as pessoas. Mas você tem que ter uma responsabilidade. É a pessoa responder a problemas sociais. A lógica da responsabilidade, uma lógica que nos chama a ação. A lógica da culpabilidade, basta apontar o culpado e está resolvido. Apontar o culpado não resolve nada. Nem nossa consciência de culpa. E como é que nós saímos? Sair dessa ideia universal da culpabilização, que Volta e Benjamim colocava. O mito proposto pelo Paulo. Enquanto ainda éramos inimigos de Deus. Não é antes da conversão, antes de virar bonzinho. Não. Enquanto éramos inimigos, Deus já se reconciliou. Não se sinta culpado. Teu sofrimento não é punição. Ah, mas Deus está me castigando. Não. Mas eu sou ruim. Não importa. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, Deus já se reconciliou conosco. Como ele era cristão, através de Jesus, você pode tirar a segunda parte. Significa o quê? Uma crítica radical à ideia de Deus norteadora das culturas de opressão. Que todos presponham um Deus que culpabiliza e pune. Uma ideia de que Deus verdadeiro, não importa se existe ou não, o Deus verdadeiro, por Marx, é o Deus que humaniza o ser humano, é aquele que reconcilia com todos os seres humanos, porque na base de todas, anterior a qualquer articulação cultural, todo ser humano tem direito a viver. Obrigado. 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 Amém.